Música O vereador Weber Depois o vereador Ricardo Bom dia a todos e a todas Queria parabenizar toda a exposição da nova vereadora Que traz um tema salutar para que esta casa possa estar discutindo E a população de Calca e a imprensa ter a oportunidade de estar acompanhando essa temática Eu queria só ressaltar que quando a vereadora coloca todos os princípios do direito administrativo A gente tem que também compreender que o decreto de emergência Ele é baseado também em todos os princípios que regem o direito administrativo no nosso país Quando se coloca o princípio da legalidade, da imprensualidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência O prefeito chama para si a responsabilidade de garantir que serviços públicos essenciais para o município de Calcaia Eles possam ser continuados Não é possível pegar um município do tamanho de Calcaia Com os contratos finalizados E sem condições de funcionamento de equipamentos públicos Escolas, postos de saúde, serviços de limpeza pública Que é o principal objeto da discussão nesse momento E o município de Calcaia no estado de praticamente calamidade Então eu queria só colocar isso Que o direito administrativo ele prevê o decreto de emergência Para que seja necessária a dispensa de licitação E seja garantida a continuidade de serviços essenciais Para que o município ele não pare Quando o prefeito Naomi Amorim Colocou como prioridade Na atual gestão A limpeza do nosso município Porque quem mora em comunidades carentes Afastados aqui do centro de Calcaia E vendo o próprio centro de Calcaia do jeito que estava A gente percebia a situação Como se o município de Calcaia estivesse zoneado Ou numa faixa de casa da vida Como se nós estivéssemos num estado de guerra Porque o lixo era espalhado por toda parte Aqui no município de Calcaia E a gente não tinha de fato uma política Eficiente da coleta seletiva Da coleta de resíduos sólidos Da limpeza urbana no nosso município E eu queria só saudar a vereadora Emília Pessoa Quando ela coloca que é papel do parlamento O acompanhamento da fiscalização É necessário que esse pronunciamento dela Nesse momento Recaia sobre essa câmara de vereadores Não meramente como um pronunciamento Tinha uma vereadora de um parlamentar Que se coloca como oposição da atual gestão Mas que seja entendida pela câmara de vereadores E pela própria prefeitura de Calcaia De que esse parlamento está atento Para todos os atos administrativos Que tem sido emanados pelo poder executivo Isso a gente precisa ter maturidade Para a gente conduzir esse processo E eu queria saudá-la Por ter essa capacidade Essa maturidade De trazer o debate para esta casa Entendendo que a iniciativa do prefeito de Calcaia Ela foi das melhores possíveis Dentro da legalidade Que é baseada no próprio direito administrativo Da impessoalidade Porque ele não tem interesse próprio Particular Dentro da moralidade Porque é moral O município de Calcaia Espera isso de um bom gestor Dentro da publicidade Porque foi público O ato administrativo Emanado do poder executivo E eficiente Porque nós não deveríamos deixar O município de Calcaia Ausente de políticas públicas Então eu queria só Ressaltar mais uma vez A iniciativa de vossa excelência Parabenizá-la E dizer que esse parlamento Se coloca ao seu lado Ao lado de qualquer um parlamentar Que cumpre com o seu papel De fiscalizar e acompanhar As iniciativas do poder executivo Era isso Obrigada